E aí, como é que estão vocês? Aqui vai berço oficial. É isso mesmo. E ó. E Lili. É, nós três juntos, nós formamos o que, Nico? Nós somos pegando um trenzinho. É, um trenzinho. Nós vamos fazer o que hoje, Nico? A gente vai pescar. É, isso mesmo. A gente vai fazer uma troca de peixe. Nico. Hã? Vou te mostrar hoje como é que se pega três peixe. Três peixe. Você, você observa e aprenda como... Se eu pegar três peixes em dois quilos, onde? Ah, eu não aguento não. Dois mais dois dá três. Se eu pegar um peixe de três quilos, eu vou ocupar uma padrinha. Eu vou te mostrar como é que se pega três, dois peixes em um anzão só. Ó o carro aí, ó o carro aí. Assim nós já vai. Já vai a nossa caminhada, nós vai dar uma pescadinha. A mioca tá aqui. O anzão tá aqui dentro também. É, caixinha pesada. Olha, eu vou mostrar esses dois. Como é que se pega dois peixes em uma pescada só. Pronto, de pronto. Mostra a vocês. Esse é o Vico, viu? É? Não precisa você assinar esse namorado não. Mostra. Tu sabe pescar o quê, Vico? O peixe come tua risca e ainda te deixa no vácuo, coitadinha. Sabe, Vico? Mas tem que pescar certo, para as piabas não comer. Já tem piaba, tem jundiá, tem cambotá. Tem do jantão também. Pega os dois peixes. Dois peixes em um anzão só. Pronto. Mostra. Porque aqui você sabe pescar, né, amigo? Aqui você sabe pescar. Então, bora ver, Dinho. Bora ver. Quer pegar algum peixe hoje? Vou. Mas olha, tá aqui. Eu vou te dar para pescar. Proveio Danito para pescar. O que é o dia que tu falou? O que é o dia que tu falou? O que é pescar? É. Eu vou te pegar. Não. Pega a boca de vácuo, tu não pega nada hoje. Não, né? Tu não olha para a cara dos outros ainda. Rapaz, rapaz, tu... É. Agora não vai dar uma pescadinha, né? Vai ensinar esses dois meninos a pescar, velho. É só pescar, Dinho. Tu vê, né? Eu também sou pescar, Dinho. Ainda vai levando uma caixinha para ouvir música. Para ouvir música. Vai ouvir que música hoje? Unha Pintada. Unha Pintada? É. Ele é meu fã. Pônico, ele é teu fã? Claro. Eu sou fã dele. Ah. Ah. Tu é fã dele? Claro, Dinho. Ó, Dinho. Vamos te levar o caixinha. É, gente. Ela já está chegando. Ela já está chegando na pescaria. Corre, corre, Gui. Corre, Gui. Aqui tem vaca parida. A vaca parida ali, ó. Ó. Ó, ué. Corre, Gui. Corre, Gui, corre. É vir para cima do cachorro. Corre. Bora. Bora. É por cá, Gui. É, Gui. Bora, Gui. Bora, Gui. Você pode ver. Tem vaca parida. Então não pode vacilar. Rodolfo vai ali na frente, né? Vai lá na frente. Nós vamos iniciar a nossa pescada. Chegamos no rio. E vamos reiniciar. E como é que vocês podem ver, isso aí é o lago que eu, o menor Nico, ele vai pescar. E aqui tem muito peixe. Primo, meu primo Nico e meu primo Beis. Olha como é que está batendo. Olha, amor. Os peixes já começaram a bater. Então, vamos lá. A gente vai começar. Olha. Olha aí, Gui. Pega aí, Gui. Poxa, eu trouxe um anzói e alguém aqui. Oh. Tem uma pessoa eu, Gui. Bora, Gui. Bora, Gui. Pega, bota o peixe. Calma aí, calma aí. Calma aí, tá batendo. Vocês estão vendo, né, galera? Vocês estão vendo. Vocês estão vendo que está batendo aqui muito peixe. Vou jogar aqui para vocês. Cadê, Gui, anzói? Anzói? Aqui, ó. Enfim. Agora eu vou pescar. Gui, anzói. Pega aí. E meu primo bebe. Peguei, peguei. Peguei. Oh. Foi embora. Eita, Gui. Era grande, viu? Cadê a bebê? Eita, o anzói caiu aqui no chão. Vou ver se eu não pego, ó. Sabe amarrar? Sabe amarrar? Sabe amarrar? Sei. Ó, puxando, ó. De novo, ó. De novo. Aqui tem peixe, galera. Aqui tem peixe. Como vocês podem ver, aqui tem peixe, ó. Aqui tem peixe. Só que ele é esperto. Olha. Comeu a isca. Comeu a isca. Ó, bota aqui, beço. A isca. De medo. Meu povo, vou mostrar pra vocês agora. Eu vou pegar o primeiro peixe. E pelo enquanto o beço não pegou nada. Eu vou pegar o meu primeiro peixe. Pegar o meu primeiro, né? Enquanto eu pego o primeiro, eu já peguei dois. Foi mesmo, beço. Deixa eu só botar uma isca aqui. Essa rex. Agora só falta eu. O beço já pegou o primeiro dele. Olha, eu vou pegar outro, Lui. Vou pegar outro. Vou pegar outro. Vou pegar outro. Eita, Lui. Vai. Ó, gente, ó. Vou pegar outro, ó. Peguei, ó. Peguei outro. Peguei outro. Peguei outro. E é graúdo, ó. E o daqui é graúdo. Peguei. Já peguei dois. Já peguei dois. Esse daqui é graúdo, ó. Enquanto eu ir, já não pegou nada. Tô falando que eu vou dar o troco, Niguinho, Nigu. Esse aí que o Nigu tá chegando aí. Opa, e o Fadi? Comendo aí, Fadi, tá aqui? Será que aqui dá pra pegar? Graúdo, viu, gente? Oi! Opa, e o Fadi? E o Fadi? Opa. E o Fadi? Obrigado.